Olá pessoal, beleza? Lázaro aqui para mais um conteúdo de FIFA 20 Ultimate Team E galera, antecipadamente foi anunciado o evento dos TOTS, Team of the Season A gente esperava esse evento somente lá para segunda, terceira semana de maio E esse evento veio no meio do mês de abril Junto com esse evento teremos muitas novidades e muita coisa movimentando todo o mercado do Ultimate Team E é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo Se você é novo por aqui, mano, aproveita para se inscrever para você não perder o nosso conteúdo Ativa as notificações e se você gostar dos nossos vídeos, deixa aquele like que ajuda demais o nosso trabalho Beleza? Então galera, deixa eu mostrar primeiramente os DMEs que nós tivemos no dia de hoje Tivemos algumas coisas relativamente interessantes E assim, no vídeo de ontem nós tivemos acesso àqueles códigos que vazaram, certo? Então olha só o que aconteceu, vamos lá Deixa eu tirar, vou minimizar aqui a minha facecam Então nós vamos para o FUTBIN e olha só Dos DMEs que nós tínhamos lá naqueles códigos O único que veio no dia de hoje foi o Premier League Challenge Desafio da Premier League pedindo 11 jogadores ouro 2 jogadores da Inglaterra Entrosamento 75 E o overall não pediu o overall, ok? Com isso você ganhou um Gold PL Buster O que é esse pacote? Irmão, não sei, não faço a menor ideia Por isso eu fiz aqui no meu console E a gente vai abrir esse pack daqui a pouquinho Quando a gente for lá para o nosso console, beleza? Aí também mandou um flashback do Miranda Cara, quem fez esse flashback eu tenho até pena Porque, cara, tipo, pouquíssimas semanas Essa carta vai ficar completamente obsoleta E o cara vai perder completamente as suas coins Sorte nossa que fazemos trade Eu vi muita gente lá no grupo do FUTTRADE Milionário Ganhando coins graças a esse DME Lázaro, o que é esse tal de FUTTRADE Milionário Que você fala constantemente sobre ele? Mano, FUTTRADE Milionário é o melhor e mais completo curso de trade Dentro do Ultimate Team Dentro do FUTTRADE Milionário Eu te ensino todos os métodos de trade Te ensino muita coisa sobre Ultimate Team Principalmente para aquela galera que é novata no Ultimate Team Isso ajuda bastante Nós traçamos lá estratégias para você ganhar muitas coins Além disso, eu mostro lá uma lista de cartas De vários overais que são lucro certo Você fazendo a análise do mercado E o mais importante Dentro do Ultimate Team Você vai aprender a analisar o mercado Porque o que faz a diferença Entre aquela pessoa que ganha muitas coins Daquela pessoa que fica completamente perdida É conseguir fazer a análise do mercado Beleza? E tudo isso você vai aprender Dentro do curso FUTTRADE Milionário Se você quiser conhecer Irmão, sem compromisso, sem pressão Vai lá Links na descrição E aqui nos cards Beleza? Então, olha só Vamos voltar para cá O Miranda, né? Tipo Cara O que dizer dessa carta? Eu não vou nem perder o meu tempo com essa carta Ok? Eu não vou nem perder o nosso tempo Nosso tempo é extremamente precioso Vamos dar uma olhadinha no mercado Vamos dar uma olhadinha no mercado Como está 83 em queda 84 não tão em queda assim 85 deu uma pequena baixada Acredito que alguns tenham subido Mas a grande maioria ali Tivemos uma queda Galera, o que eu disse ontem O que eu disse ontem No vídeo Pessoal, invistam em ouro não raro Vou virar os 78 mais E quem fez isso Acabou vendendo durante o dia Mas, Lázaro Não veio nenhum DME favorecendo Mas, cara Sempre tem uma oscilação no mercado Que favorece esse tipo de trade Beleza? Quem investiu em ouro raro Só se deu muito bem Quem conseguiu investir da Premier League Por quê? Nós não sabíamos Que a EA ia soltar uma liga Um DME de cada vez Entende? Ela foi muito esperta dessa vez Dessa vez, o que ela fez? Ela soltou todos os códigos De uma vez Porém, os DMEs Ela vai ir soltando aos poucos E tome muito cuidado com isso Porque Essa deve ser a tendência A partir de agora Como a galera consegue Vazar os códigos com facilidade Pelo que nós percebemos A EA tem que tentar Contornar essa situação E a melhor forma Que ela conseguiu Foi essa Adiciona-se Vários códigos Ao mesmo tempo E a gente não sabe O que vai vir Ou melhor Nós sabemos o que vai vir Mas não sabemos Quando vai vir Entende? Então, essa foi a grande Sacada Da EA Eu esperava que o evento Fosse no dia de hoje Não sabia se seria os TOTS Seria um evento da UEFA Champions League Ou se seria um evento totalmente novo Realmente não sabia Mas Ela lançou somente o anúncio E Como ela não lançou O evento No mercado ainda Consequentemente O preço Dessas cartas ali Não tiveram uma queda Tão acentuada Porém Porém Vou mostrar pra você Que três jogadores Três jogadores Que mano Se não caíram ainda Vai cair pra caralho Vai cair pra caralho mesmo Um deles é o Neymar Neymar Ouro Tá? Preste atenção As cartas que eu vou citar aqui A maioria delas São A maioria do que nós vamos falar É sobre as cartas Ouro Então o Neymar ontem Ele estava por Estava por 666 No Playstation 4 Mano Hoje ele tá por 610 Presta atenção Hoje Era dia dele subir Por quê? A galera começando a jogar A WL A galera começando a jogar É A galera começando a jogar A WL Então a tendência seria subir Não foi o que aconteceu Tá? Messi Messi A mesma coisa Olha só Vamos lá O Messi Eu acho que o Messi 82 682 674 Cristiano 697 Dia de ontem 742 Olha só Como que já caiu E a tendência É cair Muito Muito mais Tá bom? Acredito que Na terça-feira Essas cartas Devam atingir Ali Meio que o fundo Do poço De queda Tá? No ano passado O que que aconteceu? Como o evento Foi mais ou menos Ali quando o pessoal Cravou O que seria As cartas começaram A cair Tipo Duas semanas Antes Começaram a cair E tipo Uma semana Tipo Uma semana Antes do evento Que seria mais ou menos Dessa data Foi Na terça-feira Antes da sexta-feira Que lançou O TME Lançou o evento Foi quando Essas cartas Atingiram O menor preço Do mercado Então se eles Caíram Pra caramba Até lá Então prepare-se Porque Vamos ter um Panexel Abiturdo Principalmente Dessas cartas Lázaro Vale a pena Vender o meu time Agora? Depende Se você tiver Jogadores Inegociáveis Pra montar Um time razoável E jogar Show de bola Vale a pena Sim Você vender O seu time Agora Porque cara Ainda vai Desvalorizar muito E você ainda Vai perder Muitas coisas Se você não tiver Um time Inegociável Aí Eu já não Aconselho Tanto Porque Você pode De repente Ter que ficar Sem jogar Com o seu time Bacana Por uma Duas semanas E eu acho Que isso Não vale a pena Ok? Eu Lázaro Não pretendo Vender o meu time Porque Como meu time Já está Praticamente Formado Já está Muito bom Eu quero Eu quero melhorar Ali Apenas Algumas peças Bem específicas Não pretendo Vender Não pretendo Vendê-lo Pra agora Tá bom? Essa pelo menos É a minha posição Mas fica A dica Pra você Aí Sobre cartas Envolvidas Em DME Como nós tivemos Aquele Aquele DME Da Premier League E o DME Do Miranda Algumas cartas Subiram Por exemplo Eu vi gente Vendendo O Iago Por 14 mil Coins No hype Do DME Claro que agora Não está mais Nesse preço Mas no hype Do DME O Iago Foi vendido Foi um dos que eu vi Eu sei que teve outros Mas como eu não vou Lembrar de cabeça Agora Eu prefiro Não falar bobeira No mais galera Olha só O mercado já Começa A dar uma caída As outras cartas Já começam A dar uma caída Se nós tivéssemos Tido o evento No dia de hoje Essas cartas Estariam muito mais Baratas Mas não foi o que aconteceu E eu acredito Que até o início Do evento Essas cartas Possam ter Uma pequena Oscilada Então Em algum momento Subindo por causa De DMEs Em outros momentos Descendo Por uma injeção De PECS De PECS No mercado Devido a premiação Beleza Aconselho pra você Aquele tipo de trade Onde você tenta pegar Tipo 500 2 mil Coins mais barato E já tentar vender Não faça investimento Esse não é o momento Pra você fazer investimento Principalmente Investimento Massivo Eu vi pessoas Que comprou Diversas cartas De overall 85 Por 12 mil Coins ontem Mais ou menos No horário do almoço E a noite Estava chorando Porque as cartas Caíram de preço Então assim Não faça Investimentos Grandes Agora Se você for fazer trade Faça esse trade rápido Ok Aquele trade Que sempre dá certo Defensores Ouro não raro Eu falava Até 600 coins Como o mercado Tá um pouco Raipada Até 800 coins Você pode comprar Porque De 900 a 1500 Você consegue vender Tranquilamente Ter preferência Mano Pra ouro raro Por que ouro raro Nesse momento Porque nós sabemos Que hoje Veio da Premier League Amanhã a gente não sabe Qual vai vir Até a gente conseguir Definir um padrão Mas se você tiver ouro Principalmente os defensores Eu tenho certeza Que você vai se dar Muito bem Com o TME de amanhã Lembre-se sempre De listar As 13h10 Horário de Brasília Se você tiver outro país Adapte-se aí Por que? Porque 13h10 Você lança Sua carta no mercado 14h10 Essa carta está passando Pra aquela galera Raipada Fazer o TME Comprar sua carta E você ganhar As suas coins Beleza? Eu não vou analisar O mercado Como um todo Porque eu acho Que não é o melhor momento Pra gente falar sobre isso Eu pretendo trazer um vídeo Não sei se talvez Amanhã Ou no domingo Pra te mostrar De repente As melhores dicas De investimentos Como eu disse Esse não é o melhor momento Pra investir Talvez no domingo Após a premiação Do Spade D Pra gente fazer Alguma coisa Faça somente Os trades rápidos Vamos abrir O nosso pack Aqui Da PL Aquele pack Maroto Que nós fizemos Estou com ele Na tela E eu resolvi Abrir Porque eu não sei Cara O que é Impulso Ouro Da PL Quantas cartas Vem? Que tipo de carta Poderia ser? Nossa Que o meu Ultimate Parece que Será que eu vou conseguir Abrir Esse pack Ah Show de bola Show de bola Então só São 10 itens 10 Ah tá 10 jogadores Da Premier League 4 deles São raros Caralho Velho Caralho Então é interessante Esse DME Não é um DME Tão ruim O único problema É que são inegociáveis Não sei Será que são inegociáveis? Será que são negociáveis? Abre galera Vamos ver É Vai que Vai que é dessa vez Que a EA Me presentia Mano Não 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 Esquece 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 Tudo de ruim Meu peru De rabiola Caralho Mano Ixi Inegociável Tá Inegociável Inegociável Tá Entendi Entendi Será que ele é repetitível Esse DME Não reparei Tá Reparei Vamos lá Ver se ele é repetitível Ao vivo Ao vivo Não Ele não é repetitível Se fosse repetitível Talvez até Valeria a pena Fazê-lo Mais uma vez E tentar alguma coisa Porque Nesses DMEs Como são jogadores Inegociáveis Acabamos Tendo uma Oportunidade melhor Galera Olha que coisa interessante Olha só Temos 3 DMEs De flashbacks Simultâneos Coisa que É Meio raro De acontecer Vamos falar aqui Sobre a nossa Conta Rumo ao time Dos sonhos O nosso time atual É esse Se você assistiu O vídeo de ontem E percebeu Quantas coins Que eu tinha Eu tinha Cerca de 400 mil Coins E hoje Nós temos 1 milhão 894 mil Porque Eu decidi Vender Os Paulops Por 27 mil Coins Fiz um lucro Fiz um lucro razoável Com ele Então Com isso Com isso Galera A gente Vem aqui Placares Líderes Placares de Líderes E a gente Vai filtrar Por Amigos Amigos Esse resultado Beleza Vou voltar Aqui Mais um pouquinho Deixa eu mostrar Para vocês Aqui Eu vou Limpar Minha lista Agora Eu vou Limpar Minha lista É Ó Só tem Praticamente Paulops Ó Paulops Paulops Lá no finalzinho Vai ter Alguma coisa Diferente Mas Paulops Paulops É mato Tem o Matic Que eu vendi Tem o Bamba Aí Depois Tem os Paulops Para a gente Vendendo Beleza Vou limpar E depois Eu vou listar Mais o Paulops O grande Problema Galera É que Com o Paniccel Até o pessoal Que tem o próprio Paulops Eu estava Pesquisando Aqui 26.500 Cara Tem muitos No mercado Mas 25.500 Tá vendo Ainda tem E ontem Cara Por 27.000 Você conseguia vender Então Esse Paniccel Acabou Ocasionando Isso No mercado O que pode De repente Acontecer O pessoal Vê que não saiu Não tem nada De concreto Ainda Vai ser só Na próxima semana Então Ainda temos Algum tempo A EA Lançar Algum DME Que de repente Seja Mais interessante E Com isso A gente Consegui Eu Particularmente Consegui vender Essa carta Eu aceito 27.000 Se você tiver Eu acho que 27.000 É um bom preço Se você comprou Ela Quando eu indiquei Até 23.000 Foi o que a gente pagou Mas a maioria A gente comprou Por 23.000 Então eu aceito Então eu aceito Essa carta Tá bom Voltando A falar Voltando A falar Sobre Os Tots Team Of The Season Eu vou Eu vou ter Que fazer Um vídeo Bem especial Sobre isso Porque é algo Bem complexo Tá Para você Se entender O que você Precisa entender Nesse momento Cara É que vai existir Uma estratégia Muito Foda Para você Ganhar Coins Com esses Tots Eu vou trazer Isso aqui Em vídeo Para você Ficar Ligado Beleza Então assim Fica muito Atento Por isso Que é importantíssimo Você se inscrever No canal Ativar as notificações Também Fazer parte Do nosso grupo Exclusivo Fechado No Whatsapp Porque Lá nesse grupo Eu sempre posto O conteúdo Mais importante Que eu trago No canal Eu não posto Lá todo o conteúdo Por isso Eu foco No que é mais Importante Porque se não Fica chato Fica somente Um grupo De edificação Não é isso Que eu quero Ok Apesar de ser Um grupo Fechado Onde somente Eu posso falar Eu gosto De postar Lá somente Que são dicas Realmente Valiosas Para a galera Beleza Eu vou estar Deixando o link Nosso grupo Fechado Exclusivo No Whatsapp Aqui nos cards E também Lá na descrição Aproveite Para fazer parte Porque as vagas São limitadas Galera Vou ficando Por aqui Vejo vocês No nosso próximo Conteúdo Forte abraço Tchau Fui E aí E aí